Olá, internautas! E na roda com psicólogos, eu vou conversar com a doutora Karina Okajima Fukumitsu. Boa tarde, doutora! Boa tarde! Obrigada por aceitar o convite. Muito obrigada você pelo convite também. Eu gostaria de conversar um pouquinho sobre, falar sobre suicídio na infância e na adolescência, que ainda é um tabu muito grande falar sobre esse tema, né? Por que ainda é tão difícil falar sobre isso? Primeiro pela morte, né? O suicídio é uma morte que é violenta, escancarada, e que ela traz um confronto com o nosso instinto de sobrevivência. Então, normalmente, é uma morte tabu, é um tabu, né? Que nós enfrentamos e que nós precisamos cada vez mais falar. Não pra banalizar, mas sim pra chamar a atenção, porque infelizmente esses números têm aumentado cada vez mais. dependendo da idade cronológica, a criança, ela ainda não tem na cognição a concepção do que é um suicídio. Poderíamos dizer que seria um incidente, então? Poderíamos dizer que a criança ainda não tem essa percepção de que a morte é uma coisa que é pra sempre. Então, a gente pode considerar que pra esta criança, a morte talvez seja um fato que ela vai ter uma fantasia de que ela voltará. Que ela vai morrer só um pouquinho. E depois volta igual um game over lá do videogame, alguma coisa. Sim, exatamente isso. Então, é possível que a gente pense que algumas mortes com crianças tenham esta conotação de que aconteceu um acidente e que não foi uma morte por suicídio. Porque toda vez que a gente fala em suicídio, a gente tem que considerar duas formas, duas consequências e dois aspectos. Segundo Schneidman, que ele é o pai da suicidologia moderna, toda vez que falamos de suicídio, a gente precisa falar sobre o grau de perturbação e o grau de letalidade. Pra uma criança, esse grau de letalidade não está tão claro assim quanto pra um adulto. O que quer dizer isso? O grau de perturbação depende exatamente das condições emocionais que essa criança tem e de que esta pessoa tem. A letalidade é aquela quando o modus operandi é um método letal mais agressivo, por exemplo. Então, por exemplo, se uma criança tem uma ideia ainda de que a morte é só por mentirinha, acontece e eu vou voltar, é game over, talvez ela fale, bom, então eu não tenho esta intencionalidade tão de letalidade, então eu vou, de repente, utilizar alguns meios que são menos agressivos, só que, infelizmente, resulta na morte. E aí, então, isso que acaba virando uma tragédia. E ela emite alguns sinais, alguns comportamentos que os pais podem ficar alerta por meio de alguns jogos que elas podem estar citando nome, falando sobre? Normalmente, eu falo uma frase que um amigo do CVV, do Centro de Valorização da Vida, fala húngaro, o nome dele é húngaro, e ele fala uma coisa que eu acho bastante interessante. Ele fala assim, antigamente nós perdíamos os nossos filhos pras ruas, hoje em dia a gente perde os nossos filhos pros quartos. E a gente acha, e isso é uma compreensão que eu tenho, a gente acha que os nossos filhos estão seguros nos nossos quartos. Infelizmente, hoje em dia, a gente tem, inclusive, alguns jogos que são preocupantes. Jogos que eles trazem exatamente essa conotação da morte, e que a morte, o personagem que morre, vai ficando cada vez mais poderoso e mais forte. Então, esta inversão de que a morte é pra sempre, também é reforçada nesses jogos. E também nós temos o jogo, o grupo The Haters, que é um grupo que está sendo investigado em Goiás, e que é um grupo cujos curadores são os adolescentes. Então, eles colocam tarefas, tarefas das quais, inclusive, os participantes desses jogos precisam mandar fotos pra comprovar exatamente de que eles estão executando as tarefas, sendo a última tarefa o suicídio. Seria um parecido com o Baleia Azul, que teve um tempo atrás, foi muito falado. É. Dizem que, algumas pessoas falam que o Baleia Azul é uma falsa, uma farsa. Outras pessoas falam que é verdade. Uma coisa eu sei, não importa o que é farsa ou o que é verídico. O que importa é o que nós vamos fazer em relação a tudo que tem acontecido nesse avanço tecnológico. O que cada vez mais está acontecendo, tem acontecido, é que, assim, realmente, os adolescentes, eles têm uma preferência, né, pela tecnologia, pela internet, pelos jogos, e isso faz com que eles também percam aquilo que eu acho mais importante também, que é o tete-a-tete. Essa capacidade de você aprender a se relacionar, inclusive, aprender a lidar com alguns conflitos no dia-a-dia, né. A internet, querendo ou não, ela te coloca como uma certa defesa. Algumas pessoas também, na internet, podem vir atacar, né. Elas criticam, elas falam o que elas querem, e elas também têm uma defesa, porque você não sabe quem que está falando e quem que está conversando, quem está se direcionando contra você, né. Dessa forma, o que acabou acontecendo é que a gente criou uma maneira de se vincular com o mundo, né, e com as pessoas, que existe uma certa, um certo intermediário. E que isso é preocupante, porque isso também não nos ajuda ao desenvolvimento de uma, daquilo que eu chamo que é importante para a criança e para o adolescente, e para um adulto também, que é essa capacidade da gente conseguir desenvolver tolerância existencial. Que é a capacidade da gente, né, de aprender a se relacionar e driblar, inclusive, as adversidades da vida. A ideia suicida sempre permeou a mente humana? Olha, o suicídio, ele já acontece desde tempos antigos, né. Sempre aconteceu, né, em épocas antigas, historicamente a gente tem, né, culturalmente a gente vê o suicídio acontecendo, né. Durante algum tempo o suicídio foi considerado como crime, durante algum tempo o suicídio também foi considerado como um pecado, que era a reflexão que se fazia antigamente. Hoje em dia, a gente tem este tabu, né, não que seja uma morte natural, porque não é, a gente não nasce para se matar. O que a gente sabe é assim, nós nascemos e a única certeza que nós temos é que morreremos. O que a gente pode pensar é que não é uma morte normal, por quê? A pessoa antecipa aquilo que vai acontecer naturalmente. O que que faz com que a pessoa antecipe a morte dela? Normalmente eu associo a compreensão que é um sofrimento intenso, psíquico intenso, que isso também é um ensinamento do Schneidman. Ele fala que o suicídio é um psychique. O que que é um psychique? é que denota um sofrimento intenso, psíquico, que muitas vezes a pessoa, talvez, quando eu falo talvez, eu não gosto de trazer generalizações nas compreensões do suicídio. Porque talvez, uma das formas da gente compreender é que essa pessoa não queria se matar. Ela queria acabar com aquilo que estava provocando o sofrimento dela. Então, a gente começa a compreender o suicídio em três características. Três versões que o Menninger, que é um autor do Eros e Tânotos, traz. Algumas vezes, para um suicídio se configurar, a gente precisa ter uma parte que quer ser morta, outra parte que quer fazer morrer e outra parte que quer se matar. Sabendo disso, o que a gente pode entender, nessa perspectiva, é a ambivalência característica do comportamento suicida, de que muitas vezes, e isso também não é estranho de se ver, que muitas vezes alguém tenta o suicídio e chega no pronto-socorro, essa pessoa pede para ser salva. Por quê? Porque ela está trazendo evidências dessa ambivalência característica desse comportamento suicida. Então, o que a pessoa está falando é que ela não queria morrer, mas ela queria viver sem aquele sofrimento intenso. Uma outra característica do suicídio é a impulsividade. Então, esta característica, o que é a impulsividade? A pessoa sente, tem uma sensação, que a gente pode pensar nos três Ds apontados pela cartilha da Associação de Psiquiatria, que eles falam que a pessoa sente o desespero, o desamparo e a desesperança. Dessa forma, ela sai desta sensação e ela já atua exatamente num processo que a gente chama de acting out, que é o processo de impulsividade. E que a gente encontra na compreensão também de alguns adolescentes. A adolescência, ela é considerada também um pouco, uma fase do desenvolvimento humano, do qual a impulsividade, ela aparece. Que é exatamente, a partir da sensação, a pessoa, o adolescente, ela vai atuar. E muitas vezes, então, a gente vê, né, traços parecidos dessa característica do comportamento suicida, também é associado à impulsividade. A gente vê que, assim, a adolescência, ela traz essa impossibilidade. Então, não necessariamente, uma adolescente impossível tem tendência ao pensamento suicida. Não necessariamente. E alguns pais podem confundir isso também, né? É, porque o que a gente precisa observar na adolescência, porque, assim, a gente fala assim, como é que a gente vai compreender, né, os sinais de alerta de um comportamento suicida e de uma crise de adolescência, que é muito comum esta confusão. O que eu normalmente falo é o seguinte, se um adolescente dá evidências que está se automutilando, né, dá evidências de comportamento completamente diferente, ou seja, qualquer mudança abrupta de comportamento, ela precisa, ela merece uma atenção, né? O que a gente vê é isolamento. A gente vê isolamento tanto no comportamento suicida quanto na crise da adolescência. O que faz a diferença total é que você precisa encontrar como é o comportamento do seu filho, tá? Não generalizar, que tudo, então, vira tendência a comportamento suicida. Porque realmente isso é uma coisa que acontece, essa confusão entre o que é a crise da adolescência e se a gente pensar o que é crise para o pensamento oriental, significa oportunidade. E há uma explicação para essa crescente taxa de adolescentes que se suicidam? Várias explicações. A gente não pode dar uma única causa para a compreensão dos suicídios estarem acontecendo. O que a gente pode ver é que, estatisticamente, isso tem se aumentado. Mas também a gente tem que compreender o suicídio como multifatorial. Ou seja, a gente não pode ser reducionista e apresentar uma única causa. Por isso que eu enfatizo que existem várias causas. O que a gente sabe é assim, existe a causa da mudança fisiológica, biológica, existe a causa cultural, de um isolamento por causa do desenvolvimento tecnológico. Existe também, hoje, uma tendência dos adolescentes terem uma menor exposição às relações interpessoais, exatamente porque eles têm uma preferência para ficar nos quartos, nas casas. Hoje em dia, também, a gente tem uma família que normalmente se trabalha muito. Então, assim, não existe esse tete-a-tete e essa questão familiar dessa cultura familiar preservada. Hoje em dia, a gente tem, até porque os pais precisam trabalhar bastante, a gente passa pouco tempo com os nossos filhos. E eu não vou falar os pais, porque eu também me incluo nisso. E, às vezes, os filhos não são ensinados a lidar com a frustração, que é um outro ponto a se trabalhar dentro do conceito da família mesmo, de como lidar com as frustrações, as angústias. Isso não é ensinado mais, né, doutora? Porque antigamente você passava por frustração, sim, enquanto criança. Hoje não. Existe aquela questão do imediatismo, do presentear o filho como forma de quê? De recompensar a ausência. Então, eu te compenso a minha ausência de dar um presente, te liberando para determinadas coisas. Os pais hoje buscam conquistar o amor do filho e não propriamente, primeiro, o respeito do filho. Então, eu acho que depende da família também, né? Porque também a gente não pode culpabilizar todos os pais, né? Eu acho que também a gente não pode generalizar que hoje em dia, aqueles pais que... Bom, eu costumo falar que com a mãe nasce a culpa, né? Porque, assim, é muito difícil você trabalhar e você também se dedicar, né? Como nos tempos antigos. Hoje em dia, a gente também precisa se atualizar e compreender que, às vezes, existe uma necessidade de preenchimento e de substituição e compensação desses filhos exatamente por causa desta culpa. Mas também, se a gente começar a falar, bom, tá errado isso... Eu costumo pensar o seguinte, né? Eu criei uma frase, né? Que quem está longe julga, quem está perto compreende. Tudo depende daquilo que você tem condições de oferecer. Então, por isso que não dá para generalizar que, por exemplo, um adolescente que não é... que não sabe lidar com frustração é culpa necessariamente destes pais que não ofertaram ensinamentos dele não se frustrar. Talvez esses pais estão tão, né? Sobrecarregados também que eles não têm condições, inclusive, de lidar com as próprias frustrações. E isso é uma formação em cadeia que fica, né? Exatamente. De quem é a culpa? Deste adolescente que não aprendeu a... recebeu, não teve ensinamentos de lidar com frustrações ou são dos pais? Eu acho que nada, né? A gente não tem que procurar culpas. A gente não precisa acusar um sistema familiar que está disfuncional. O que a gente precisa fazer é exatamente quando existe alguma evidência de que a coisa não está boa familiarmente. Isso é uma demanda da família. E cabe também, né? Esse adolescente e esses pais perceberem que a situação não está boa. E aí a gente constrói um laço, um jeito familiar da gente fazer diferente daquilo que já está, né? Quase que você fala assim, gente, está um caos a minha família. E eu acho que é esse momento, essa crise é importante. E pouco se fala na terapia familiar também, que é super importante, né? Sim, porque o suicídio, ele não é só um ato individual. Todas as tentativas, uma coisa que eu considero, automutilação, qualquer tentativa de suicídio, ele é um ato de comunicação. E que é importante, quando acontece esse tipo de situações, isso é importante a gente falar, bom, isso é evidência empírica de que a nossa família não está bem. Então vamos ver como que a gente pode, em vez de a gente ficar se autoacusando e procurando culpados, uma vez que houve uma tentativa de suicídio, eu sempre chamo normalmente a família, para vir conversar sobre o que tem acontecido. E que aquilo que não pode ser falado, porque é uma comunicação interdita, é colocado em processo de psicoterapia, em compreensão, que é uma oportunidade para que essa família possa construir, construir, inclusive, alguma coisa que até então não foi construída. Então eu costumo falar que o antídoto do processo autodestrutivo é autodescoberta, é autoconstrução. O problema não é somente a gente identificar que existem problemas, mas eu acho que o grande mérito da crise é a gente poder encontrar maneiras da gente fazer diferente. E num suicídio infantil ou tentativa de suicídio ou tentativas tanto com crianças quanto adolescentes, eu entendo que isso é uma marca, é a ponta do iceberg para a gente falar, bom, é uma evidência que não está funcionando a nossa comunicação familiar e o que a gente então pode fazer diferente. Então existem alguns casos cujas mortes não são consumadas que eu vejo assim como uma esperança, inclusive, da gente conseguir fazer diferente. Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre o seu trabalho. Você faz atendimento no consultório, dá supervisão, eu observo que você ministra cursos, não é isso? Workshop também. Na verdade, assim, eu desde os meus 10 anos eu vivi com as tentativas de suicídio da minha mãe, né? E muitas vezes nós a levávamos, nós quem? Eu e minha irmã, com dois anos de diferença, mais velha que eu, nós a levávamos para o mesmo pronto-socorro, porque nós éramos crianças pré-adolescentes, né? Então isso foi sendo uma marca muito grande para mim, porque quando nós chegávamos, sempre a levávamos no mesmo hospital, e aí a gente ouvia comentários dos profissionais que a atendiam. De novo, dona Ioco, a senhora não tem o que fazer, não a não ser ficar tentando se matar, até que um dos comentários que mais ainda eu lembro, olha, eu tenho 47 anos, então isso faz 37 anos atrás, de um profissional que atendeu no pronto-socorro e falou assim, ô dona Ioco, a próxima vez a senhora tenta se matar de um jeito mais eficaz, para a senhora fazer com que a gente não perca o nosso tempo com a senhora, porque olha quanta gente querendo viver, e a senhora só fica ocupando o nosso tempo. Obviamente que uma criança de 10 anos não tinha resposta, mas eu como uma adulta agora de 47 anos tenho respostas. Então essa marca, ela foi crescendo tão fortemente que eu resolvi estudar psicologia. E com 17 anos eu entrei na faculdade de psicologia com o objetivo de estudar essa alma, mas não era uma alma saudável que eu queria estudar. Eu queria estudar essa alma que queria a todo momento, que estava mostrando uma desfuncionalidade, um sofrimento, e que não era apaziguado. Na verdade eu queria ter uma resposta pessoal da minha trajetória, o qual eu nunca tive. Mas eu me formei como psicóloga e falei, bom, quando eu me formar eu quero trabalhar com a prevenção do suicídio. Então em 2005 eu resolvi escrever um livro que se chamava Suicídio e Psicoterapia Uma Visão Gestáutica, que por motivos de não receber direitos autorais eu fiz o destrato com a editora e esse livro se tornou Suicídio e Gestáutica e Terapia. Eu escrevi esse livro exatamente porque eu estava, isso foi em 2005, porque eu queria trazer um convite para as líderes acadêmicas para falar a respeito deste assunto. Até porque eu nunca tinha recebido nenhum curso, nenhuma habilitação, nenhuma, sequer uma aula a respeito de como é que eu poderia lidar com pessoas que falassem para mim e eu quero me matar. E isso era uma preocupação que eu tinha. Eis que nossos clientes são os nossos mestres, a minha cliente de faculdade ainda, ela chega e fala, bom, eu quero me matar. meses depois que eu comecei a atendê-la e eu entrei em pânico, porque eu falei, gente, eu nunca recebi uma habilitação. Eu não sabia o que fazer, tampouco minha supervisora, meus supervisores. Na faculdade não é ensinada também, ele é com suas questões. Então, eu escrevo esse livro, Suicídio e Gestáutica, exatamente como uma possibilidade de incentivar as líderes acadêmicas, principalmente dos profissionais da saúde, a falar sobre esse tema. Pela carência, e eu falo isso, eu chamo isso de um termo que eu conheci, que é extrair flor de pedras, eu tiro e extraio desconhecido, eu transformo desconhecimento em conhecimento. E aí, então, eu falei, bom, então eu vou começar a criar uma possibilidade de eu fazer treinamentos e capacitações, no sentido de ajudar algumas pessoas, inclusive profissionais da saúde, que querem trazer esse acolhimento, a este sofrimento. Então, eu comecei a ministrar o curso, o primeiro curso que eu ministrei foi no Instituto Sede Sapiens, que me recebeu sempre com muito carinho. E depois que eu fiz o meu doutorado em pós-doc, eu entrei também com outro curso, que se chama Suicídio e Luto, uma tarefa da pós-venção. Nesse sentido, quando eu entro no doutorado, eu começo a fazer e me aperfeiçoar numa compreensão de como é que é o luto por suicídio. Então, isso é o que a gente chama de pós-venção, que é a tradução também de um termo do Schneidman, que é pós-venção, que ele começa a se preocupar, inclusive, com os enlutados. Com quem ficou, né? Então, hoje em dia, eu tenho como foco principal a prevenção ao suicídio, que é, então, eu ministro cursos, exatamente, para habilitar os profissionais o que eu posso fazer quando uma pessoa fala para mim que quer se matar. Como é que eu posso compreender o suicídio, como é que eu posso... E aí, inclusive, é importante, porque uma das coisas que eu fui construindo como ensinamento, inclusive, da Maria Julia Kovacs, que é a minha supervisora, tanto do doutorado, quanto do pós-doutorado, é que nós criamos a compreensão de que não existe um suicídio. Então, a gente sempre fala dos suicídios no plural, porque são várias histórias, são várias idiosincrasias. Então, o que a gente pode perceber é que a gente não pode, inclusive, falar o suicida, né? Hoje em dia, eu tenho mudado bastante a minha linguagem. Por quê? Porque a gente não pode confundir o ato com a pessoa. Então, são várias compreensões de suicídios, porque são pessoas que se mataram ou tiveram a sua morte consumada, mas o que se foi? Foram essas histórias. Então, hoje em dia, eu trabalho tanto com a prevenção ao suicídio, quanto com a pós-venção, que é uma das tarefas principais do meu estudo, é exatamente fazer uma compreensão de que o luto por suicídio é diferente do luto por outras causas de morte. Até porque essa questão do profissional que trabalha e que atende essa família, eu penso assim que ele também acaba se tornando um enlutado quando ele perde um paciente e muitas vezes o psicólogo não sabe lidar com essa questão também. Muitas vezes eles entendem assim Ah, eu fui incapaz, eu não sou um bom profissional porque eu perdi um paciente. Então, é muito mais complexo do que a gente possa imaginar. Não seria isso? É, tem uma autora americana que ela se chama Rez. Ela tem uma frase que é muito forte, mas que eu parei para pensar que talvez seja uma realidade, infelizmente, que nós, profissionais da saúde, a gente enfrenta. Ela fala o seguinte, existem dois tipos de terapeutas. aqueles que perderam os seus clientes por suicídios e aqueles que perderam. Por quê? Porque hoje em dia, se a gente compreender o suicídio como um ato, um ato extremo de sofrimento psíquico e cada vez mais a gente vê pessoas em sofrimento e cada vez mais a gente vê pessoas que se calam. Tanto é que a minha, uma das perguntas que eu trago e que é uma das questões do meu trabalho é por que se calar se o falar é tão importante? Por que se calar em relação ao sofrimento psíquico se o falar é tão importante? E eu costumo entender que se a gente não explode, a gente implode. Então, cada vez mais, a maneira como eu manejo o sofrimento e trago isso como consideração nos cursos é que a gente precisa de maneiras de escoamento. Todos sofremos, todos temos sentimentos inóspitos que são culpa, vergonha, frustração, amor não correspondido, mas hoje a gente não tem espaço para a gente falar sobre isso. E nem todo mundo está habituado a procurar uma psicoterapia. Não estou falando que psicoterapia seria a melhor situação e a melhor fonte de ajuda, mas é também uma das possibilidades de ajuda. Existem várias formas da gente tentar se ajudar. O que não dá é a gente ficar na mesmice de estar sofrendo e que infelizmente a gente se acostuma inclusive com aquilo que é ruim para nós. Então, somos nós os responsáveis por estar mudando aquilo que não está legal na nossa vida. Nós somos os responsáveis no sentido de que a gestalt ela fala, o Peirce fala que responsabilidade significa habilidade para atribuir respostas. Nós temos habilidades para responder às situações que nós não gostamos. É que nós, às vezes, a gente fala não vai dar, eu não vou conseguir modificar este tipo de comportamento e muitas vezes esse comportamento é o autodestrutivo. E que isso vai levando a gente num poço existencial que faz com que a gente desacredite que a gente consegue superar. E muitas vezes, por que eu estou falando isso? Eu chamo isso de processo de morrência. Muitas vezes, a pessoa começa a definhar existencialmente porque ela começa a desacreditar nessa capacidade de superação. E eu gosto de brincar com a palavra superação. Superação. no sentido dessa pessoa conseguir dar uma resposta diferente, inclusive, para a diversidade que ela está vivenciando. Então, eu entro com a compreensão do Schneidman que ele fala que suicide is a psychic e suicídio é um ato definitivo para um problema temporário. Você percebe que quando ele traz dessa compreensão que é um sofrimento intenso psíquico, ele está falando que existem maneiras que às vezes existem situações das quais um ser humano começa a entender que o problema dele não tem solução. E tem. Se a gente souber esperar não ser imediatista que hoje cada vez mais as pessoas estão imediatistas é como se precisasse de um fest de tirar alguma coisa que tire esse sofrimento. E que para a gente lidar com o sofrimento e com a crise a gente precisa também dar esse tempo que é isso que eu chamo de tolerância existencial. E o quanto a sua fala é importante quando você fala eu fiz cursar psicologia eu queria entender um pouco mais tudo o que tinha acontecido e por que eu trago essa fala porque na sala de aula é comum nas faculdades ainda no primeiro dia de aula alguns professores psicólogos perguntarem quem está aqui porque acha que é vocação ou quem está aqui porque está procurando se entender e uma das falas que me marcou muito foi que quem estivesse ali na sala buscando compreender a própria história o melhor seria se levantar e ir embora porque de nada adiantaria. Então fiquei pensando assim imagina um profissional às vezes pela sua própria dificuldade que você vai se capacitar você vai estudar você vai oferecer um trabalho de qualidade você vai olhar para o ser humano do jeito que ele precisa ser olhado de fato e compreendido é a psicologia a serviço do outro fiquei pensando em um momento em que um aluno pensa eu preciso compreender a minha história e eu preciso ajudar outras pessoas em situações semelhantes ao escutar isso o que ele vai digamos assim fixar na memória entender elaborar e sentir porque vem a emoção também mediante a fala de um professor que para mim eu acho que acabou com o sonho de muita gente ali dentro da sala alguns ao longo do curso até desistiram porque falavam realmente o professor tem razão eu estar dentro da sala de aula para tentar compreender a minha história eu devo fazer terapia não vou conseguir ajudar ninguém e eu fiquei pensando nossa esse ser humano ele deveria ser um excelente profissional com certeza ele seria porque ele teria não só a teoria a prática a visão da vivência e o quanto que é importante quando fala de suicídio quando você traz a questão familiar a questão que você já tentou o quanto isso é importante quebra paradigmas e tabus de muitos psicólogos profissionais da área da saúde em geral não só psicólogos obviamente mas psicanalistas também que pensavam no suicídio alguns do que mas pensavam também no julgamento que o outro iria fazer em pensar um psicanalista pensou no suicídio então por isso que essa fala o quanto que contribui para sim quem pensar quem passou por problemas quem quiser estudar psicologia eu acho o quanto isso é importante estudar se dedicar e não dar ouvido ao que os outros falam vá fazer terapia ao invés de cursar na faculdade isso é muito falado eu acho que dá para a gente fazer os dois faz terapia que terapia não faz mal para ninguém e você também pode fazer psicoterapia psicologia curso de psicologia por que não eu cresci com um ensinamento que é um ensinamento oriental que fala o seguinte numa sala uma sala cheia de móveis não cabe mais nada e isso eu sempre pensei assim se eu tiver sufocada com os meus próprios problemas e que eu preciso diferenciar de fato o que é meu e que é do meu paciente e o que é do meu cliente você entende então eu acho importantíssimo a gente entender assim que talvez o início de um curso de psicologia seja uma motivação pessoal para até buscar uma terapia exato mas eu acho importante a gente conjugar o que é questão pessoal até porque a gente não nasce psicólogo a gente vai se construindo psicólogo e por isso que existe a formação de cursos de psicologia e por isso que a gente vai buscar por um outro lado ao mesmo tempo eu questiono as pessoas que fazem psicoterapia inclusive e ofertam psicoterapia e não são os próprios clientes ou seja psicólogos que falam eu vou fazer psicologia para ajudar o outro e eu não aceito psicoterapia aí eu questiono é um problema porque aí você começa a falar assim não existe e é difícil caber mais coisas numa sala cheia de imóveis então quando eu estou se eu estiver atolado de problemas obviamente eu não vou ter escuta para o problema do outro mas eu gosto muito do mito do curador ferido que o mito do curador ferido quando a minha cliente falou que queria se natal eu levei para a minha psicoterapia eu falei estou apavorada e a Cida Barreto que foi a minha segunda terapeuta ela falou assim Carina eu preciso te contar uma história e ela contou assim era uma vez numa aldeia existia um curandeiro que curava as pessoas atrás de uma cortina ao que um dia eles foram ver esse curandeiro ele tinha uma chaga enorme na perna e falaram como é que você consegue curar tantas pessoas e você com essa chaga enorme aí ele fala eu só consigo curar as pessoas porque só eu sei a dor que eu sinto quando a Cida me contou este esse mito eu falei eu sei a dor que eu sinto de ser uma familiar uma filha de uma pessoa que tenta se matar todo instante obviamente a minha cliente é diferente da minha mãe a minha cliente é diferente de mim enquanto filha mas eu eu sei como é que é esse sofrimento e esse desespero de pensar na morte em vez de pensar na vida então se eu consigo ter aquilo que a gente chama de empatia que eu começo a reverenciar e respeitar que o outro também sofre assim como eu não é porque eu sou psicóloga que eu vou me isentar de falar que eu sou que eu não tenho um problema mentira isso eu dei ano eu dei 12 anos aula em uma faculdade né de psicologia e eu falava para os meus alunos que eu falava assim é difícil inclusive porque a abordagem que eu escolhi é gestaltiterapia com o viés fenomenológico com o viés humanista e existencialista que eu falo olha por mais que a gente se crie como um profissional e isso é uma verdade né o que está também por trás de um profissional é uma pessoa e uma pessoa que tem que aprender a se autorrespeitar a saber diferenciar quais são os seus limites a se conhecer inclusive a ir para ajudar porque tem espaço porque já fez isso porque senão fica muito incongruente eu falar faça o que eu falo mas não faça o que eu faço você entende? então assim eu como pessoa entendo que eu tenho uma história pessoal que eu sei hoje em dia felizmente discriminar o que é meu o que é do meu cliente né e que aí a partir daí eu sei como que talvez a pessoa que talvez esteja em sofrimento porque quem pensa em ser matar obviamente não está super feliz é porque está falando que existe um sofrimento então a gente tem que ter uma relação empática no sentido de falar assim me conta o que faz com que você pense nesta morte e o que supostamente a tua morte resolveria porque se eu entendo que é um ato definitivo para um problema temporário eu preciso ter uma compreensão que está fazendo com que essa pessoa prefira a morte e a vida e eu gosto muito como antídoto inclusive do suicídio né utilizar uma frase do Alvarez que ele fala um melhor argumento contra o suicídio é a vida então eu persigo com os meus clientes né situações das quais eles se sintam vivos porque é o ápice da falta de sentido de vida que é assim que eu compreendo o suicídio e assim a importância do psicólogo também fazer terapia também fazer supervisão né isso é muito importante doutora quero agradecer imensamente seu entrevista ter contribuído aqui com na roda com psicólogos gostaria que você deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores nossos internautas cada vez mais eu faço um convite para que a gente possa acolher o sofrimento humano respeitá-lo porque se todos nós né somos sofrimentos temos sofrimentos então vamos tratar esta questão principalmente deste grande tabu como uma marca como um convite para a gente respeitar as pessoas e o sofrimento das pessoas um grande abraço para vocês muito obrigada pela oportunidade eu que agradeço obrigada e até o próximo vídeo e aí Legenda por Sônia Ruberti